A Morena A Morena Meu peão que gira, gira, vai girando sem parar A Morena foi embora, a saudade vai ficar A Morena foi embora, a saudade vai ficar Vem cá, só eu te leio nos braços de outro alguém Mas não pude esquecer quem eu tanto quero ver Meu peão que gira, gira, vai girando sem parar A Morena foi embora, a saudade vai ficar A Morena foi embora, a saudade vai ficar Já estou desesperado, já não sei mais o que faço Pra não deixar meu amor girar em outro braço A Morena foi embora, a saudade vai ficar